Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver o amplificador sem resistência de base, o circuito do Michel. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. Esse é o circuito do Michel? Sim, esse circuito foi trazido pelo aluno Michel, que gosta de circuitos diferentes, e viu esse no livro de eletrônica do Malvino. A nossa missão é analisar o circuito da figura, determinando as tensões de correntes em todos os componentes. O Michel trouxe esse circuito porque ele achou estranho essas duas fontes. E mais, não tem aquelas duas resistências típicas do circuito polarizado com divisor de tensão. Que raios de circuito é esse? Bem, vou esclarecer que nesse caso não são fontes simétricas. Seriam simétricas se tivessem os mesmos valores. A questão aqui é analisar esse circuito em corrente contínua, determinar as correntes e tensões em todos os componentes. Sente você primeiro. Depois, veja uma solução possível. Vou à solução, então. Existem mais de uma forma de resolver esse circuito. A primeira, a mais simples e que só tem no canal do professor Bairros, é considerando a corrente de base igual a zero. Você deve estar se perguntando, e pode isso? Sim, já que o ganho desse transistor é muito alto. Vou começar calculando a corrente na resistência de emissor R3. Para saber a corrente no emissor, eu preciso saber a tensão na resistência R3. Para determinar essa tensão, vou usar a malha da figura. Se eu considerar a tensão em R1 igual a zero, a corrente na base é tão pequena que eu posso considerar zero. Esse é o pulo do gato. Fica fácil levantar a equação seguindo no sentido anti-horário. Veja, menos 2 volts da tensão na fonte Vcc1, mais a tensão VR3, a pergunta, mais 0,7 volts da junção base-emissor. Tudo isso igual a zero. Lei das malhas. Resolvendo a equação, passando os 2 volts e o 0,7 para o outro lado da igualdade, e trocando os sinais. Calculando, chegamos à tensão de 1,3 volts para R3. A corrente de emissor é igual a 1,3 volts dividido por 1K, isso dá 1,3 miliampéres. Rápido, lébide e rasteiro, como dizia o chefe escoteiro. Mas, como eu sei que alguns estão torcendo o nariz, porque eu considerei a corrente de base igual a zero, vou resolver considerando beta. Eu poderia levantar as equações das malhas, considerando a corrente de emissor igual à corrente de coletor. E a corrente de coletor igual à corrente de base vezes o beta, que é a mesma coisa que refletir a resistência de emissor para a base. Se você não conhece o tema, dê uma olhadinha na descrição deste vídeo. A resistência de emissor R3 é refletida para a base multiplicando pelo beta, ou, com mais precisão, pelo beta mais 1. Substituindo os valores e calculando, dá 251 kΩ. Agora, é só desenhar esta resistência em série com a base e retirar a resistência de emissor que some em um passe de mágica. Pronto! Ficou mais fácil. É só resolver a malha da figura para determinar a corrente de base. considerando a corrente de base no sentido da figura. Veja como ficam as tensões nas resistências, ou positivo, do lado que a corrente está entrando. Levantando a equação no sentido contrário da corrente de base, fica menos 2 volts da tensão na fonte Vcc1, mais 0,7 volts da junção base-emissor, mais a tensão na resistência refletida. Aqui, vou escrever em função da corrente de base, usando a lei de Ohm. Mais atenção na resistência R₁ em função da corrente de base. Tudo isso é igual a zero. Lei das malhas. Resolvendo, passando o menos 2 e o mais 0,7 para o outro lado, fazendo as subtrações de somas, isolando a corrente de base e calculando, deu um valor muito baixo, 5,12 microamperes, quase zero. A corrente de coletor, que é igual à corrente de emissor, é igual à corrente de base vezes o beta. Calculando, resulta uma corrente de 1,281 miliamperes. Veja, quase o mesmo valor de antes, os 1,3 miliamperes de quando eu tinha considerado a corrente de base igual a zero. Mas antes, o cálculo foi bem mais simples. O que você acha? Vale a pena complicar? Já que eu passei todo esse trabalho, vou usar esses valores mais exatos para o restante dos cálculos. A tensão na resistência R₂ é igual à corrente de coletor vezes a resistência R₂. Calculando, dá 4,612 volts. A tensão na resistência R₃ é igual à corrente de emissor vezes a resistência R₃. Calculando, dá 1,281 volts. Para determinar VCE, é só levantar a equação da malha da figura. Seguindo no sentido horário, menos 2 volts da fonte VCC₁, mais 1,281 volts da tensão na resistência R₃. Mais VCE, a pergunta. Mais 4,612 volts da tensão na resistência R₂, menos 10 volts da fonte VCC₂. Tudo isso igual a zero. Isolando VCE. Calculando, chegamos à tensão de 6,1 volts. Pronto, essa é a solução do circuito. Eu montei no proteus e simulei. Com vários resultados, note que a corrente de emissor é 1,3 miliampere, o mesmo valor encontrado considerando a corrente de base igual a zero. Viu? O pulo do gato funciona mesmo. Note que esse circuito funciona exatamente como o circuito com divisor de tensão, onde a corrente de emissor era VB menos 0,7 volts sobre RE. Agora, no lugar de VB, temos VCC₁. Se desconsiderarmos a corrente de base, a equação para fixar a corrente de emissor é exatamente a mesma. Você viu neste tutorial como funciona o circuito sem resistência de base. A fonte VCC₁ substitui o divisor de tensão. Muito interessante esse circuito. E deixe nos comentários se você já conhecia esse circuito ou se já tinha visto em algum amplificador. E, por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá! E até lá! E aí E aí